Preste atenção nessa situação inusitada que vem da cidade de Santa Rita do Itueto. Um homem foi preso, suspeito de posse ilegal de arma de fogo na zona rural. Até aí tudo bem, né? O detalhe que chamou a atenção dos policiais era onde a arma estava escondida. Ué, quem vai contar disso pra gente é o Miguel. Onde é que estava essa arma, Miguel? Pois bem, Nico, como a gente acabou de ver aí nas imagens, o revólver calibre .38 foi encontrado pelos policiais em um pé de café, como a gente vê aí nas imagens. Pois bem, a polícia militar recebeu informações de que o homem tinha arma de fogo na casa dele. Os policiais foram até o imóvel, conversaram com ele, só que o homem negou qualquer coisa, qualquer denúncia. Mas depois de a polícia mostrá-lo algumas fotos com ele segurando a arma, ele acabou dizendo onde o objeto estava. Então ele diz que estava dentro de um pé de café, em uma lavoura. Os policiais foram para lá, recolheram o material, que estava municiado, carregado com seis munições, cinco intactas e uma deflagradas. Portanto, consta no boletim de ocorrência que o homem já responde por um crime de ameaça. Após todos os procedimentos, ele foi encaminhado para a delegacia de polícia civil e os materiais apreendidos, Nico. Esse café aí eu não estou correndo dele, viu, Miguel? Cruz credo, já pensou? Olha lá, hein? Quer um café? Torradinho na hora? Eu, hein? Está doido? Pá, pá. Aí não. Estou fora. Ei, Miguel! Viva o café, Miguel! Só o café. A parte da arma não, né? É, é.